Olá, meninos e meninas do quinto ano. E aí, estão animados para mais uma videoaula? Vamos lá prestar atenção, não é? Ficar aí ligadinhos, com os olhos atentos, os ouvidos também, para estudarmos aqui um assunto muito importante, né? Muito interessante para observarmos aí como acontece nossa língua portuguesa, que nos traz aí tantas informações e que a gente precisa, né? Que a gente precisa se comunicar, seja oralmente, seja produzindo textos, mas é algo muito importante no nosso dia a dia. E a gente vai partir agora para saber sobre o que a gente vai estudar hoje. Vamos lá? Olha só, turma, nossa videoaula, né? Como a Projá se juntou um pouquinho e falou aí de língua portuguesa, porque a nossa aula é de linguagens, né? E aí, nessa aula de linguagens, nós vamos estudar sobre conjunções. Então, aí, o nosso assunto de hoje é conjunções. A gente já vem estudando aí algumas classes de palavras, né? Já observamos aí o que é verbo. E aí, a gente já vem observando que as palavras, elas podem ser classificadas de forma diferente, de acordo à sua utilidade. Existem aí várias e várias e várias palavras com origens diferentes, com formações diferentes e também com funções diferentes. Na fala, né? Na nossa língua, tanto quando a gente fala, também quando a gente escreve. E as conjunções, elas são aí uma das classificações em que as palavras se encaixam. E hoje, a gente vai entender o que é conjunção. Para que serve uma conjunção? Quais são as palavras que são classificadas como conjunções? Para começar aí, a propolocou a análise, a observação dessa imagem, né? Onde mostra um menino e seu cachorro. E a gente observar aí que essa relação de amizade, né? Entre o ser humano e este animal é uma relação aí muito, muito antiga. Existem aí praços, né? Pré-históricos, que datam aí que a relação do homem com o cachorro, do ser humano com o cachorro, começou aí através dos lobos, né? E que esse processo foram, os cachorros, os lobos foram mudando, chegando aí nas várias raças de cachorro, que a gente vai observar espalhadas pelo mundo todo. Mas existem aí informações que datam que essa relação entre ser humano e cachorro, né? Existem aí, ó, há 30 mil anos atrás. Então, é uma relação de amizade, de companheirismo, de confiança traçada aí por muitos e muitos anos. E aí, dentro dessa mesma imagem, a pró trouxe uma pergunta, né? Uma expressão, uma frase pra gente analisar. É quase consciência o que cães são os melhores amigos do homem. Mas, como será que a amizade entre humanos e caninos teve início? Olha só, a pró já iniciou aí na fala dela, né? Ao comentar sobre a imagem, a forma como esse processo, como essa amizade, né? Recomeçou. E aí, existem realmente, né? Traços pré-históricos de que essa relação acontece aí há 30 mil anos atrás. Então, é uma relação de amizade muito, muito antiga e que foi mudando, né? Porque o ser humano mudou, os cachorros também, né? Foram mudando aí, foram variando em relação às suas características. Mas, a gente percebe que essa relação entre ser humano e caninos, em cachorros, aí é uma relação muito verdadeira, né? Com significados muito positivos, muito bons pra quem tem esse tipo de animal. Pra quem domestica, quem cuida, né? Desse tipo de animal. Então, existem relações de amizade, de amor. Onde o ser humano e os cachorros se relacionam como se pertencessem aí às mesmas, à mesma família, né? Porque convivem aí dentro do mesmo ambiente. E aí, a gente já sabe aí que é uma relação muito, muito antiga. E aí, dentro dessa frase, né? Dessa pergunta, esse questionamento que a Pró colocou, pra gente observar na imagem, a Pró destacou aí duas palavras. Elas aparecem aí numa cor diferente, em vermelho. A palavra mas e a palavra fim. E aí, a Pró gostaria que vocês observassem essas palavras e entendessem aí que essas palavras, dentre as várias classificações que as palavras podem ter, elas são classificadas como conjunções. Isso mesmo. Tanto a palavra mas, quanto a palavra i, pertencem aí à classificação das palavras que são chamadas de conjunções. Elas aí, dentro desse contexto, dentro dessa frase, estão aí tendo funções, né? Diferentes. Mas a função geral de uma conjunção é colocada aí pras duas. Que é completar, né? Que é fazer a ligação entre uma oração e outra. E aí, a gente continua e a Pró trouxe agora uma leitura, né? De um texto, pra que a gente, nesse processo de conhecer, de perceber o que é conjunção, a gente observe as conjunções aparecendo em outros tipos de textos também. E a Pró trouxe aqui, ó, esse texto informativo, né? É, tirado aí, de um site, é um trecho, na verdade, né? De uma notícia, é, escrita aí por Justin Rola, publicada pela BBC News em 20 de setembro de 2019, disponível aí nesse site que a Pró colocou. Então, a Pró vai fazer a leitura desse texto e a gente vai conseguir aí identificar algumas conjunções presentes aí entre todas as palavras que formam esse texto que a Pró está apresentando. Então, acompanha aí a leitura junto comigo. Nós vemos aí o título, né? Num primeiro momento, ó, destacado, por ser um texto aí informativo, jornalístico. Então, a gente observa aí o título na intenção de chamar a atenção com a cor mais escura. Mas vamos lá, vou fazer a leitura. Afinal de contas, as ações individuais ajudam a combater as mudanças climáticas? Pense um pouco. Que diferença faz uma pessoa trocar uma picanha por um prato de lentilhas? Decidir pegar um ônibus em vez de usar o próprio carro? Ou não viajar de avião nas férias? Se os outros bilhões de seres humanos que habitam o planeta não fazem nada? É uma conclusão desanimadora e suscita uma pergunta óbvia, que já deve ter passado pela sua cabeça. Por que, então, devemos nos preocupar? Foi exatamente o que perguntei à ativista ambiental sulica Greta Thunberg, de 16 anos, quando a encontrei no mês passado. Em vez de pegar um avião para participar de reuniões sobre a mudança climática em Nova York, no fim de agosto, a adolescente optou por cruzar o Atlântico a bordo de um veleiro. Ela me disse que a questão é formar opinião. Ao parar de voar, você não apenas reduz sua pegada de carbono, mas também envia um sinal para outras pessoas ao seu redor, de que a crise climática é algo real e isso ajuda a impulsionar o movimento político. Antes da gente comentar sobre as funções, é interessante fazer uma reflexão sobre as informações trazidas através desse texto. essa ativista ambiental, uma ativista muito conhecida, ficou muito conhecida no mundo inteiro, por suas indagações e questionamentos por sua luta em prol do meio ambiente. Então, Greta Thunberg traz essa formação de opinião tão importante para influenciar outros adolescentes, outros jovens, outras pessoas, e aí traz essa opinião através das suas próprias ações. É como se ela dissesse, não adianta eu dizer que cuidar do meio ambiente é importante, se eu, através, mesmo que sejam pequenas, né, mas se eu, através das minhas ações, eu também não fizer isso. Então, é uma forma de mostrar que precisamos defender, né, aqui as ideias que a gente acredita, mas a gente também precisa colocar em prática. E mesmo que sejam em ações pequenas, a prática é muito importante, porque a gente incentiva, a gente ensina, muito mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala. Então, é bem interessante essa posição, né, esse posicionamento dela ao se colocar em relação aí à preservação do ambiente, às mudanças climáticas, fazendo aí uma ação que, aparentemente, é simples, porque ela é um grãozinho, né, em relação ao todo, mas muito importante na hora de formar opinião para o assunto, né, que interessa a ela, que é cuidar do ambiente, do meio ambiente. Mas aí a gente vai voltar, né, ficar de olho no texto, e aí observar, através da fala de Greta Kander, né, a Pró colocou aqui apenas um trecho, né, da fala dela, esse texto aí é um texto com muito mais informações, com uma reportagem aí completa, né, trazendo muito mais informações do que a Pró apresentou. Mas a Pró vai se prender aí a essa, a esse momento onde ela dá a opinião dela, por isso que está aí entre aspas, para que a gente consiga aí observar a aparição aí das conjunções e de que forma essas palavras, elas foram colocadas e utilizadas na construção do texto. Então vamos lá. A questão é formar opinião. Ao parar de voar, você não apenas reduz sua pegada de carbono, mas também envia um sinal para outras pessoas ao seu redor de que a crise climática que é algo real e isso ajuda a impulsionar o movimento político. Então a gente observa na fala dela, a presença aí de várias e várias palavras, né, construindo aí as prazes, as orações, para que a informação que ela deseja passar, a mensagem que ela deseja passar, chegue e seja compreendida por quem está recebendo. Mas a pró destacou aí, né, três palavras que aí se encaixam, se enquadram na classificação de palavras quando a gente fala em conjunções. Existe aí o mais também, que aí é uma expressão formada por duas palavras, e também a palavra i, também classificada como conjunção. E aí as palavras em destaque, elas estabelecem uma ligação entre os termos ou as ideias do texto. É como se estivesse complementando, né, ligando a oração anterior, a frase anterior, com a frase que está depois da palavra em destaque. Então essa é uma função da conjunção, né, fazer essa ligação entre as orações ou as ideias de um texto. E aí essas palavras aí, mas também, né, e elas são chamadas de conjunções. É interessante se você aí tiver com seu caderno, se não tiver, pegue o caderno, pegue o lápis, né, e vão observando as informações que a prova está sendo e podem anotar aí no caderno de vocês, que é interessante destacar destacar não só a definição de conjunção, mas também os tipos de conjunções. Então é bem importante essas informações serem anotadas, né, para serem aí buscadas quando necessário e para que você também interaja melhor neste momento da aula. Mas aí vamos começar. Primeiro a Trapa colocou ali a definição, o conceito. O que é então conjunção? Essas palavras aí fazem essa ligação entre as orações. Então vamos ver? São palavras que ligam os termos entre duas ou mais orações. Então as orações, elas não ficam de forma isoladas, né, elas vão se complementando, dando continuidade. E a palavra que faz a ligação entre uma oração e outra é chamada então de conjunção. As ligações que as conjunções estabelecem podem produzir diferentes sentidos. Então as conjunções, elas não são iguais, não é uma única palavra, ou duas ou três palavras que são classificadas como conjunções. Existem aí diversas palavras dentro dessa classificação e que são atribuídas a essas diversas palavras, sentidos e significados diferentes, né? Dependendo da ideia que eu quero expressar nessa ligação entre uma oração e outra. Então aí existem conjunções dando ideia de adição, conjunções dando ideia de alternência, conjunções dando ideia de explicação, de conclusão, ideia também de tempo, ideia de oposição. Então aí, ó, a gente observa ideias diferentes expressadas por palavras diferentes, né? Mas que são todas classificadas como conjunções, fazendo a ligação entre uma oração e outra. E aí a Pró trouxe essa tabela para que a gente observe a classificação das conjunções. Então existem aí várias palavras que são classificadas como conjunções pertencentes a grupos, né? E aí nós temos classificações. São cinco classificações para as conjunções. Aí nós temos conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e também explicativas. Lembrando que cada tipo aí de conjunção traz uma ideia diferente quando faz essa relação de uma oração com o outro. Então a gente vai observar primeiro aí as conjunções aditivas. Quando a gente fala em aditiva, a gente lembra logo aí de adição, né? De juntar, de sonar. Então essas conjunções têm essa função, né? De fazer com que uma oração se ligue à outra no sentido de estar completando, de estar somando, de estar adicionando. E aí entre essas conjunções aditivas a gente pode citar e nem, mas também, como, também, bem, como e etc. E a Pró colocou aí um exemplo, né? De uma dessas conjunções aditivas aparecendo numa frase. Ó, vou gravar um vídeo e publicar no blog. Então existem aí duas orações. Vou gravar um vídeo, publicar no blog. Quem é que faz a ligação de uma oração com a outra? A conjunção I. E aí faz essa ligação de forma complementar, a adicionar. Por isso, se encaixa aí como conjunção aditiva. Aí tem também as conjunções adversativas, que já vão expressar uma ideia diferente. A ideia aí das conjunções adversativas é a ideia aí de contraposição, de oposição. E entre essas conjunções a gente pode citar mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, etc. E a Pró trouxe um exemplo, ó. Gostei do vídeo, mas não vou subir. Então existem também aí duas orações. Gostei do vídeo, não vou subir. E a gente observa aí a utilização do mais, da palavra mais, que é uma conjunção fazendo a ligação entre uma oração e outra. Mas dando um sentido adversativo, dando um sentido ali de oposição, ou de contrário, em relação ao que foi falado antes, ao que foi falado depois. Então existe essa intenção aí de oposição ou contraposição. Por isso, são classificadas aí como conjunções adversativas. Aí tem também as conjunções alternativas. E aí a gente pode citar ou, ou, que pode estar aparecendo na oração ou no texto, né, uma vez só, ou duas vezes, hora a hora, quer, quer, já, já, etc. E aí tem um exemplo, ó. Vamos criar um blog sobre culinária. Ou, sobre plantas. Então a gente observa aí também duas orações, ó. Vamos criar um blog sobre culinária, sobre plantas. E o ou faz a ligação, né, entre uma oração e outra. e faz essa ligação de forma a tornar a próxima oração é uma alternativa, né, e a outra também. Então, transforma as orações em alternativas. Ou eu faço isso, ou eu faço outra coisa. Então, transforma aí, dá essa ideia de alternativa. Por isso, recebe esta classificação. Nesse exemplo aí, o ou apareceu uma vez só, mas ele pode também aparecer duas vezes, né, fazendo a ligação entre as orações. E aí nós temos também as conjunções conclusivas. As conjunções conclusivas, elas vão dar uma ideia de tempo, né, uma ideia de confirmação, de conclusão, de finalização. Então nós temos aí como exemplos as palavras logo, portanto, por isso, assim, por conseguinte, enquanto, e te sei. e aí você vai postando esse vídeo enquanto eu preparo o próximo. Olha só o exemplo. Você vai postando esse vídeo enquanto eu preparo o próximo. O enquanto aí traz uma ideia de tempo, né, traz uma ideia de tempo para que o momento ali, a ação seja concluída. Então a gente observa aí o enquanto, né, uma conjunção, fazendo a ligação entre você vai postando esse vídeo, eu preparo o próximo, fazendo uma ligação com a ideia de tempo, por isso classificada como uma conjunção conclusiva. Aí tem também as conjunções que são classificadas como explicativas. E a gente vê aí agora como exemplo as palavras que, por que, por isso, pois, e te sei. Como o próprio nome já está falando, né, a intenção, a ideia das conjunções explicativas é trazer explicação, é trazer complementação, justificativa, explicar. E a gente tem como exemplo terminei meu vídeo, por isso, vou descansar. Olha as duas orações aí, ó, terminei meu vídeo, vou descansar. Quem está fazendo a ligação entre uma oração e outra? Por isso. E aí ele está trazendo essa ideia de explicação, não é? Por isso, classificada, então, aí, entre as conjunções aí, explicativas. A fala vai fazer agora a leitura aí, ó, revisando todo esse contexto que aparece na tabela, todas essas informações. Então, vamos lá, vocês podem até fazer a leitura junto comigo e ir acompanhando, tá certo? Então, a classificação das conjunções. Conjunções aditivas, quais são os exemplos? I, NIN, NAS, TAMBEM, COM, TAMBEM, VEM, COM e OUTRES. Exemplo, vou gravar um vídeo e publicar no blog. Agora, a gente vai ver as conjunções adversativas. MAS, PORÉM, TODAVIA, CONTUDO, EMPRETANTO, NO ENTANTO, EXTECTO. Um exemplo, gostei do vídeo, mas não vou subir. Agora, nós vamos ver as conjunções alternativas. E aí, a gente observa aí. OU, 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 E outros exemplos. Mas aí, a gente vê como exemplo na frase. Vamos criar um blog sobre culinária ou sobre plantas. Veremos agora as conjunções conclusivas. Logo, PORTANTO, PORISO, ASSIM, PORCONSEGUENTE, ENQUANTO, RETICECTO. Exemplo, uma frase, você vai postando esse vídeo enquanto eu preparo o próximo. E agora, por último, na tabela, as conjunções explicativas. PORQUE, PORISO, POIS, E OUTRAS. O exemplo na frase fica assim, terminei meu vídeo, PORISO, vou descansar. E aí, vamos lá para a mão na massa, não é? O que é mão na massa, né? Observar na prática a utilização aí das conjunções, observando toda a adequação, né? Dependendo da ideia em que aquela frase, né? Que é expressar quando eu estou juntando aí uma oração com outra, eu estou completando uma oração com outra. Então, vamos lá. Vamos completar as notícias sobre Greta Thunberg. escolhendo a conjunção adequada. Temos aí, né? Tipos de conjunções diferentes e a gente vai observar qual conjunção se encaixa melhor ao texto. Vamos lá ler esse trecho aí, ó. Em março, Thunberg foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz por três deputados noruegueres. Para quem o gigantesco movimento de Greta pôs em ação é uma contribuição muito importante para a paz mundial. Ela foi considerada a mulher mais influente do ano na Suécia. Um dos 25 jovens mais influentes de 2018. Então, nós temos aí duas lacunas, né? Dois espaços para que seja completado aí com conjunções. E a gente tem que observar qual das conjunções aí colocadas elas se adequam, elas se encaixam melhor com a ideia a ser empregada aí, né? Nas frases, na construção aí do texto. Então, vamos lá. Quando diz assim, ela foi considerada. Então, é ela também ou ela, entretanto, foi considerada a mulher mais influente do ano na Suécia? que palavra vocês acham que se enquadraria melhor, não é? Quando a gente está falando aí ela, entretanto, a gente vai falar uma ideia de discordar, de opor a ideia anterior ou que vai completar, né? Que vai explicar a ideia anterior. Então, a gente observa aí que a palavra conjunção adequada é o também, porque assim, a próxima oração ela vai complementar, ela vai explicar, não é? A oração anterior. Se a gente colocasse, entretanto, pareceria aí a ideia de oposição ao que está sendo falado antes aí dessa oração. Então, vamos lá. Ela também foi considerada a mulher mais influente do ano na Suécia, mas um dos 25 jovens mais influentes de 2018 ou um dos 25 jovens mais influentes de 2018. Novamente, a gente observa aí que o mas traz a ideia de oposição e a gente, na verdade, quer adicionar, né? Quer completar a informação. Então, nesse caso, a palavra aí é conjunção, a ser utilizada é a conjunção e a Pró colocou aqui o trecho, né? De onde foi tirado aí o texto no caso que aparece aqui o endereço eletrônico de onde esse trecho de texto foi retirado. E aí tem como a autora Vanessa Barbosa que foi tirada aqui da revista virtual Exame em 27 de setembro de 2019 disponível aqui nesse endereço eletrônico. Mas aí o nosso mundo a massa continua a Pró tem aqui mais um trecho de texto tirado aqui do G1, né? Disponível nesse endereço também. Então, falando também de Greta Thunberg. Vamos lá? Uma imagem da ativista ambiental sueca Greta Thunberg tem bombado nas redes sociais. Nela, garota de 16 anos aparece fazendo uma refeição em um vagão de trem. Do lado de fora crianças famintas a observam pela janela. A foto é uma montagem. E aí tem duas conjunções para a gente completar, né? A foto é uma montagem e ou seria aí uma junção, né? Uma conjunção aditiva ou uma conjunção alternativa. qual se quadraria melhor a ideia a ser expressada por essa frase, por essa oração a conjunção e ou a conjunção ou? Olha só, a conjunção e a foto é uma montagem e então a gente vê aí a questão do adicionar, né? Do completar, complementar a informação. E agora mais uma conjunção a ser colocada que é o portanto que vai dar a ideia aí de uma conclusão, né? Portanto feito. Se a gente colocasse aqui o mas daria a ideia aí de algo contrário, de oposição. Não é isso que a gente tem interesse aí quando a gente pensa na frase como um todo. Então a foto é uma montagem e olha só a ideia conclusiva portanto feito. Então agora ó, é com você. Observaram aí a intenção da conjunção, quais são as palavras que são classificadas como conjunções, né? A definição para essa classificação de palavras que são aí termos, né? São palavras que fazem a ligação de uma oração com a outra trazendo aí sentidos e ideias diferentes. Nós vimos aí que as conjunções elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e também explicativas. E aí a gente observa que cada classificação depende da ideia que quer ser expressada. Então é muito importante observar não só o lugar onde a conjunção está colocada, mas o contexto como um todo. Se ela faz ligação entre duas orações, então é importante observar a primeira oração que está antes, né? Da conjunção e a oração que está depois da conjunção para a gente entender aí qual é a ideia ser expressada por esta palavra. Então fique de olho agora na atividade que a sua pró ou o seu professor preparou para dar continuidade o assunto trabalhado nessa videoaula. E aí a gente se encontra, tá certo, turma? A videoaula acabou com uma frase que é de exemplo que a pró colocou. O vídeo já terminou e a pró agora vai descansar e vocês vão trabalhar agora, ó, vão fazer a atividade. Mas a gente se encontra, tá certo? Ó, tchau, tchau.